E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Diego Poncel para mais um vídeo do ZBrush. E hoje vamos ver como fazer esse cachorro aí de três cabeças, que é o Cérbero, uma criatura mitológica, porque é o tema de estudos do grupo das aulas no Facebook, Seres Mitológicos, dessa semana e da semana passada. Então está todo mundo convidado a participar lá com a gente, o link está aí na descrição. E semana que vem já tem tema novo lá no grupo, então quem entrar agora já vai pegar desde o começo, beleza? E na aula de hoje nós vamos focar na criação das três cabeças dessa criatura aí. E por isso nós vamos usar o cachorro que já vem no ZBrush para adiantar o trabalho, porque o foco é realmente nas técnicas para criar as três cabeças de forma bem simples e rápida. Quem quiser saber como criar os modelos do zero, tem meu mini curso de modelagem de personagem gratuito, que está aparecendo aí na tela, está na descrição também o link, e o meu curso de personagem volume 1, modelagem, e tem também o 2 de texturização, que está aparecendo aí na tela e o link está na descrição também. E agora vamos partir para a aula de hoje, vindo aqui no Lightbox, Tool para pegar o cachorrinho, então vamos aqui no Dog, DupeClick, Fecha o Lightbox, Clique e arrasta para desenhar o cachorro, Edit ou tecla de atalho T. Para ativar o modo de edição, vamos trocar o material aqui, Match CapGray, vamos aqui em Tool, Subtool, Duplicate, Vamos fechar aqui o olhinho para esconder, porque esse que a gente duplicou, a gente vai fazer a cabeça dele um pouquinho para a esquerda. Então a gente vai aqui usar o Transpose, aperta o Rotate, para ligar o Transpose, Segura Ctrl, Clique e arrasta no pescoço aqui na base, para criar uma máscara, até a metade mais ou menos aqui, e agora a gente posiciona o Transpose, clicando no círculo aqui do meio, deixando o pivô lá embaixo, e aqui a gente gira clicando no círculo do meio aqui, mais externo. Então coloca para o lado, pode colocar aqui o Transpose na linha do pescoço, no ângulo, e clicar no círculo do meio para girar, beleza. Vamos ligar o de baixo, agora W para entrar no Move, do Transpose, pega no círculo do meio, leva um pouquinho mais para cá, Q para voltar para o Draw, Ctrl, clique e arrasta para limpar a máscara, vamos apertar B para pegar o Brush Move, pega o Move aqui, chega isso daqui mais para cá para o lado, S para alterar o tamanho do pincel, Smooth, e vai ajustando, isso aqui ó, Smooth, com Shift, Move para poder pegar volume, nessa área do pescoço, do lado, Shift para dar Smooth, aqui um pouquinho mais para o lado, Volume, Smooth, beleza. Agora nós vamos, é, cada cabeça aí está em uma Subtool, a gente vai vir aqui, Merge, Merge Down, e OK, beleza, agora, as duas, nenhuma única Subtool, porém, elas ainda estão com, uma malha sobreposta a outra, então, isso daqui não é legal, a gente precisa da malha unida, juntas, e para a gente fazer isso, nós vamos usar o Dynamesh, mas antes de usar o Dynamesh, de ativar o Dynamesh, a gente tem que subdividir, essa malha, para não ficar com esses quadriculados, então, vamos aqui em Geometry, Divide, uma, duas, três vezes, para ficar bem suave, e agora sim, a gente vai deletar, dar o Lower, não precisa disso aqui, isso aqui é só para suavizar o modelo mesmo, e agora, Dynamesh, a gente vai ativar o Dynamesh, porém, se a gente ativar com essa resolução, olha o que vai acontecer, vai ficar bem low, e vai perder detalhe, agora, eu vou dar o CTRL Z, e aqui, a gente vai colocar a resolução, que mantenha a forma, então, vou testar aqui, 936, é só aumentar para a gente ver, Dynamesh, e beleza, já preservou, os detalhes, aqui, a gente dá uma limpadinha, segura Shift, para dar o Smooth, principalmente, aqui nessa parte, o Smooth, para ficar bem bacana, e mostrar que não está uma malha sobreposta, que está uma ligação bem orgânica, certo? Então, aí, já temos o cachorro com as duas cabeças, e para ter as três cabeças, é muito simples, para isso, a gente vai vir aqui, em Geometry, Modify Topology, e dar um Mirror and Out, que vai pegar o lado esquerdo, e fazer um Mirror para o lado direito, Mirror and Out, e prontinha, simplesmente, isso, a gente já consegue, um modelo com três cabeças, certo? Então, é isso, espero que vocês tenham gostado, espero vocês também, lá no grupo das aulas, e os links estão todos aí, na descrição, beleza? Um grande abraço, e até o próximo vídeo. Tchau.